Ia dar um prejuízo, hein, Cláudia? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Você ia aproveitar bastante. Ia aproveitar e encher o carrinho, né? Agora você trouxe aqui tela também, que é bacana, né? São telas decorativas. É uma releitura de um artista que eu admiro muito. Eu acho ele bem criativo e eu gosto que dá uma alegria às cores no ambiente. Sempre quando eu vejo as peças dele, eu lembro bastante do nosso logo, que é sempre também bem colorido. Isso, lembra bem, né? Eu acho que traz um pouco de alegria, um pouco de vida. Uma energia positiva. É verdade. A gente repara que as suas peças foram muito bem feitas aí. Parabéns. Obrigada. Simples de fazer também, Cláudia? É fácil de fazer. Rapidinho? É fácil. Tem um truquezinho na hora de fazer o contorno com o preto, né, que eu vou ensinar. Mas se quiser criança, linha escolar, trabalhar com guache, é bem educativa essa tela também, esse tipo de desenho. Perfeito. Eu vi que você trouxe um risco aí. Puxa na internet ou você que criou mesmo? É, eu fiz uma releitura, então não é o risco dele. Eu fiz um parecido, alguma coisa que eu gostei, né, quis fazer um fusquinha, mas pode puxar na internet, pode criar o seu desenho também. Perfeito. Vamos lá? Vamos lá. Então, assim, eu tenho uma telinha pequenininha só para mostrar como que eu transfiro o risco para a tela. Aí aqui eu pego a tela branquinha, coloco um papel carbono em cima e venho com o desenhinho que eu fiz, né? Então, eu coloco ele sobre a moldura e venho contornando o desenho aqui, ó. É bem facinho para transferir. Se a pessoa tiver um quadro de luz ou colocar contra a janela também, pode colocar o desenho por trás da tela e olhar contra a luz e vem riscando em cima. É uma outra maneira de aplicar também, ó. Vou mostrar só um pouquinho aqui porque eu já tenho uma pronta, né? Vou riscar um pedacinho. Os detalhes que eu vou fazer depois, que são as bolinhas, as florzinhas, eu deixo para fazer ou a mão livre ou riscar sobre a pintura. E é verdade que você vai liberar esse risco para ficar lá no nosso site? Libero, já está lá para ficar. Aê! Lá no site do ateliê. Aqui saiu um pouco fraquinho, mas aí depois se a pessoa quiser, ela vem com o lápis, ó, por cima, contornando. E vai ter o risco aqui do desenho. Então, já tem o risco pronto para começar a pintar. Aí vamos para a tela. Pronto. Já com risco. Ó. Então, aqui eu já tenho ele grandão, né? E eu já comecei uma parte só para ilustrar. Para pintar na tela, eu gosto de usar a tinta Acrylic Colors, que é a base d'água. Ela seca logo e dá um brilho, assim, logo que você acaba, dá um brilho muito bonito. Acrylic Colors, né? Acrylic Colors da Acrylex. Eu gosto de usar sempre um pincel chato, que é o pincel mais fácil de você pintar para fazer a cor chapada. A gente dá uma hidratada nele aqui. E aí eu venho, assim, pedacinho por pedacinho. Aqui eu já pintei uma boa parte, mas eu vou mostrar. Por exemplo, aqui no coração, eu coloco aqui no meio. Venho com ele de lado, assim, ó. E vou puxando para dentro. É legal que o risco te demarca, né? É. E te limita entre uma e outra, né? Isso, ó. Como é um painel pequenininho, eu posso ir virando o painel. Coloco, apoio o pincel de ladinho, ó. E venho. Aqui na parte retinha, que é o encosto, eu venho com o pincel em pé. E venho puxando. Eu procuro encostar sempre num cantinho da pintura. Eu preenchi essa parte. E agora aguarda secar. Agora eu vou pintar essa outra parte aqui, para finalizar. É sempre bom olhar a peça pronta do lado, né? Ou na internet. Para se basear. Ou então, antes de pintar, você pode escrever no risco mesmo. Aqui é o azul, ali é o vermelho, o amarelo, né? Você dilui também a tinta, né? Diluo. Legal mostrar isso, porque ela corre melhor, né? Um pouquinho. O estúdio, às vezes, a luz, né? Acaba ajudando a secar um pouquinho. Mas em casa mesmo, se é um dia quente, eu hidrato o pincel e venho na tinta. Dando uma... A tinta é gostosa de usar. Ela é bem pastosinha, ó. São miscíveis também as cores, Cláudia? São miscíveis, sim. Às vezes, se você tiver as cores primárias, é até legal ensinar para as crianças. Você trabalha com as cores primárias. E aí, vai misturando amarelo com azul, forma o verde. Aí, a criança vai preenchendo os espaços. Ó, vem no cantinho. Pintar esse pedaço aqui. Ui! E o site é o acrilex.com.br, para você conhecer um pouco mais dos produtos da Acrilex, nas lojas de todo o Brasil. Ó, aqui já vou dar mais uma hidratada. Você pode pintar painel, tela. E se quiser fazer essa técnica em MDF, também pode fazer. Pinta o MDF com base acrílica branca. Deixa um fundo branquinho. Transfere o risco, como eu transferi na tela. E depois vem com tinta acrílica. Essa mesma tinta aqui, acrílico e color, sobre o MDF. Uma coisa que eu acho legal fazer, esse daqui é um painel, ó. E o painel, ele tem a lateral dele, é branquinha. Então, eu acho legal já aproveitar e já pintar o painel. Porque aí você não precisa se preocupar depois com moldura. Olha, e aí apareceu no nosso site, né? Que a Cláudia comentou do risco que vai ficar disponível lá no nosso site. E teremos a Cláudia também no nosso curso de capacitação, né? Isso. Já no início do mês de... De março. De março. Depois eu vou passar o telefone. Já sabe qual peça vai ser, Cláudia? Dia 6 de março, é pintura em seda. Em seda, né? Nós vamos fazer uma capa de almofada e uma e-sharp também. Duas peças? Duas peças no mesmo dia. Olha que máximo, hein? Que bacana aí, ó. Dia 6 de março, então, ó. Dia 6 de março, sexta-feira. Ó, então já passei a tinta. Aí a tela tá toda preenchida, né? Então agora eu venho com ela sequinha pra mostrar o truque do contorno. Olha lá, como é um passe de mágica, como é que é, meninos? Ó! Deixa eu aproveitar essa daqui e mostrar o contorno, né? Então o que eu faço? Como o doutor falou, eu dou uma hidratadinha na tinta. Pra fazer o contorno, eu vou hidratar a tinta preta um pouquinho mais. Ela vai ficar mais aguadinha. Deixa eu puxar aqui. Eu deixo ela um pouquinho mais que nem um migalzinho, ó. Vou colocar o óculos, que é agora que eu lembrei. E aí o que eu faço? Eu aperto o pincel no pratinho, de um lado e do outro. Pra que ele fique bem fininho. Eu vou colocar o pincel em pé. E aqui eu consigo manobrar pro lado que eu quero. Então eu aperto o pincel, ele abre as cerdas e fecha as cerdas. Então eu apoio aqui, ó. Aí eu venho apertando o pincel na tela, ele vai abrindo as cerdas, vai fazendo um contorno grosso. Se eu vou levantando, ele vai diminuindo e fazendo um contorno fininho. Deu pra entender? Perfeitas imagens, hein? Vou fazer novamente do outro lado, ó. Então vem, coloca o pincel em pé. Você apoia a mão, né? Isso, um curso fininho. Aperta o pincel, as cerdas abrem, ele vai ficando mais largo. Depois eu vou levantando o pincel e as cerdas vão ficando mais fininhas. Ó, pode até voltar e repassar. Deu pra entender? Mostrou muito bem. Ótimo, Cláudia. Pra fazer o contorno menorzinho, que é o contorno do... Às vezes você quer fazer um risquinho mais fininho, que é o contorno do farol, do fusca. Eu vou usar o pincel liner. Então aqui eu tenho, coloco o pincel. Outro truque também, pra gente dar uma umedecida na tinta. E eu tiro o pincel, girando o pincel. Ó. Então ele sai apontadinho, como se fosse um lápis. Aí eu venho aqui em volta do coração, ó. E aí eu venho fazendo o contorno mais fininho. Hidrata de novo. Pode repassar também, ó. Aqui sai um pouquinho a mais, eu venho aqui. Quem não tiver tanta experiência, treina numa outra tela. Treina num papel, né? Num madeira, de repente. Aham. Pronto. E aí faz de conta que eu já passei todo o preto. E aí ele vai ficar assim, ó. Já trabalhadinho com o contorno. Os nossos câmeras estão cantando. Em vez de fusca um preto, fusca um colorido. Estou criando uma nova música pra ele, viu? Aí o legal agora é dar um brilho. Como é uma releitura, eu vou enfeitar todo esse trabalho com a tinta dimensional. A tinta dimensional vem em quatro versões. Que é a água, a brilhante, a metálica e a com glitter. Olha, essas duas aqui, né? A água, brilhante, com glitter e a... cadê a metálica? E a metálica. Cada uma delas tem várias cores. A diferença... É legal falar que a diferença da água pra glitter é que a glitter, ela vem com o glitter colorido. Ela vem com um glitter dourado, um glitter prateado, ela vem com um glitter vermelho. E a água, ela vem com um gelzinho transparente da cor que você vai trabalhar. A brilhante, ela é uma cor chapada, né? O amarelo, o vermelho, o azul. E a metálica sempre tem um tom metalizado. Por exemplo, o azul, o metálico, o verde, o metálica. Então são essas quatro versões que dá pra brincar à vontade. Então vamos começar. Aí eu tô com a telinha aqui. Antes de passar o delineador, a dimensional, desculpa, no... Na tela, eu faço um teste, né? Eu faço a tinta descer, aperto... Pra ver se tá tudo ok, né? Isso. Aperto no papel, vejo que ela tá saindo e continuo andando. Que eu fiz com a branquinha aqui. Então agora eu vou fazer o enfeite, por exemplo, aqui das bolinhas do Fusca. Então eu venho aqui, ó, encosto e venho contornando, ó. Encosto e venho fazendo os detalhes. Quem tiver dificuldade, usa uma moeda pra fazer o contorno, algo que possa te ajudar? Pode ser, pode ser. É que a moeda... É que a moeda... É esse produto? É, é legal que ela fique um pouquinho mais altinha. Relevo, né? É... Aqui, ó... Aqui eu tô usando o branco, brilhante. Fiz o contorno. Agora eu vou usar, fazer aqui na florzinha também, ó. Agora vai dando vida na tela, né? Quando você pendura na parede, tem um brilhozinho, quando... Aí depende da iluminação da casa, reflete o brilho e aí fica bonito. Vou usar agora a água. Eu vou usar o vermelho, a água agora. Também a mesma história, faz a tinta descer pra ponta, aperta, ó. Saiu. Aí eu venho aqui, no cor de rosinha, faço um risquinho, um pontinho, um risquinho, um pontinho, risquinho, um pontinho, um risquinho, um pontinho. E vou decorando a peça. Poderia usar em outro lugar também. Agora venho aqui com... Fazer um detalhe aqui das florzinhas. O amarelo brilhante. Mesmo processo. Aqui vou fazer umas florzinhas. Procura sempre usar uma cor que contraste com a cor de fundo. Você tem apostilas? Tá aparecendo o seu telefone, né? Tem, tem apostilas. No curso de capacitação eu vou trazer umas apostilas e técnicas. Tem o Facebook também, quem quiser olhar alguns outros trabalhos também. Vamos curtir, mandar mensagens pra ela, que fez especialmente as peças do programa. Todas as professoras adoram receber os elogios, mensagens do Facebook. Vamos lá, todo mundo curtir, né? Vamos lá curtir, compartilhar. Ó, a glitter que bonita, ó. Aqui no lugar do fusca, que é o vidro, eu vou fazer dois cisquinhos, que é como se fosse o reflexo do vidro. No farol também, ó. Um, dois, com o prata. E o dourado, eu vou fazer... Vou fazer o metálico aqui. Dourado eu vou fazer no pneu. Como se fosse o... As marcas do pneu, né? Ó. Faz um zigue-zague assim. Pro carro não derrapar na chuva. Olha que legal, né? Os detalhes. Os detalhes que vão dar vida na... Na peça. Vou pegar uma brilhante aqui, enfeitar mais um pouquinho. Enquanto você vai enfeitando, vamos passar o site da Acrylex. Na parte de cima, ó. O pessoal tem passo a passo o seu lá também, né? Tem, no site da Acrylex tem. Não só aulas da Cláudia, como de diversos professores aí, né? Utilizando os produtos da Acrylex. Então, conheça um pouco mais, visitando o site, né? Técnicas diferentes, exclusivas aí. Pra você que ama artesanato, você que ama pintura, você que tá gostando aqui das peças da Cláudia. Cláudia, eu preciso passar algum venis, algum produto para o acabamento? Ou já por ser pintura em tela, tá tranquilo? É, não precisa, mas se você quiser, pra proteger um pouquinho mais, depende, você vai pintar uma maçã, quer deixar na cozinha, né? Tem aquela fumaça, mas pode passar o Acrylex brilhante. No spray, né? No spray, mas espera secar uns dois, três dias antes de passar. Pra aderir bem, né? Até porque a tinta acrílica tem esse tempo de secagem maior. Tem que respirar isso pra secar, e aí você pode passar. Quando é tinta óleo, aí tem que esperar bastante. Ah, mas você comentou do MDF. Eu só substituiria a tinta pra tinta acrílica normal, ou a PVA mesmo? Pode fazer com a PVA também, se quiser, mas é que essa daqui vai dar o efeito do brilho mais parecido com o quadro, né? Ficou muito bonito, gostei das outras peças que você trouxe. Obrigada. Que capricho aí, aproveitando a nossa audiência. Vamos só colocar o telefone de capacitação. PVA também, aproveitando a nossa audiência.